Na manhã desta segunda-feira foram entregues os prêmios extras da campanha Compra Natal Feliz. Um caminhão baú percorreu a cidade em busca dos ganhadores. No bairro Canaã, um guarda-roupas foi entregue a Ademilton Costa da Silva. Já a dona Lucilene Medeiros, do Jardim Abreu, foi contemplada com um hack. Muita felicidade, né? A gente sempre acha que não tem sorte, né? Que nunca vai ganhar. E de repente amanheci hoje na segunda-feira com o telefonema e fiquei muito feliz. Graças a Deus. Vale a pena participar da campanha? Com certeza, vou participar sempre. Na Vila Adelaide Cabral, dona Aldenice Pereira era só alegria ao receber o fogão novo de uma das empresas participantes da campanha. Muito boa, né? Uma grande gratificação. Você já foi às compras pensando em ser premiado ou foi uma surpresa? A gente sempre compra, faz querendo já nessa expectativa de querer ganhar. Comprar e acreditar. Teve também a entrega de prêmio em Pindaré Mirim. Dona Sandra Costa recebeu o hack que o marinho dela ganhou no sorteio. Para ela, valeu a pena participar. E ganhar o prêmio foi apenas um incentivo para continuar participando. Estou muito feliz e vou continuar comprando. Participar sempre, né? Que não é todo dia que a gente ganha um prêmio desse, né? Obrigado. Obrigado.